A Cidade de Tavira vai ser novamente palco da Final Four da Taça de Portugal Sénios Masculinos em Junho. O sorteio das meias-finais teve lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tavira e contou com a presença do Presidente da Federação de Handball de Portugal, Ulisses Pereira. O Presidente da Câmara Municipal de Tavira, Jorge Botelho, foi quem efetuou o sorteio das meias-finais entre o Lago Oxantas, Benfica, Porto e Sporting. O primeiro confronto conhecido ditou um clássico lisboeta entre o Benfica e o Sporting. É um adversário que temos que bater para revalidar o título do ano passado. Nós jogamos para ganhar todos os jogos, é uma meia-final, temos de ganhar para chegar à final, que é o nosso objetivo, e se Deus nos ajudar e chegarmos à final, voltar a vencê-la. Nós esperávamos qualquer das três equipas que não está preparadas para jogar. Calhou-nos o Sporting, íamos encarar o jogo do Sporting na maneira que fosse uma das outras duas equipas, por isso o que eu lhe posso dizer é que o Benfica, como qualquer equipa, joga sempre para ganhar. Tem esse o objetivo, tem essa a ambição. A outra meia-final colocará à prova o Lago Oxantas milanesa frente ao Futebol Clube do Porto de Itális. É sorteio, não era de certeza aquele adversário que nós, se pudéssemos escolher, escolheríamos, porque é o campeão nacional, mas com o sorteio que é temos que aceitar e vamos tentar disputar o jogo e fazer o melhor possível para ver se conseguimos chegar à final. Em relação ao adversário direto que me saiu, pois penso que todos têm grande qualidade, mas talvez a preferência seja por aquilo que, digamos, esta época tem andado um pouco mais acessível, digamos assim. Portanto, o Futebol Clube do Porto está satisfeito com o JTI. Estas meias finais realizam-se no sábado, dia 1 de junho, no pavilhão municipal de Tavira. Assim, a final será disputada no domingo, dia 2 de junho, confrontando os vencedores das meias finais do dia anterior. Nós esperamos que os jogos corram bem, com fair play, que sejam muito disputados e, acima de tudo, com muito público. Tenho a certeza que esta final da Final Four, este ano, vai trazer imenso público a Tavira, o que é bom para a prática, é bom para a manifestação do deputivo e, acima de tudo, é bom para que as pessoas gostem do handball, vivam esta vida de handball, porque Tavira também é uma terra de handball. Acabámos de ter um sorteio da Final Four da Taça de Portugal e, portanto, aquilo que já era certo, ou seja, vamos ter dois excelentes jogos nas meias finais, em que vão estar presentes equipas que, com certeza, proporcionarão uma jornada excelente de divulgação do handball no Algado. No momento em que nós estamos a procurar de incentivar muito o desenvolvimento da modalidade com um conjunto de protocolos para os municípios. Além da Final Four da Taça de Portugal Séniores Masculinos, também terá lugar na mesma cidade a final da Taça de Portugal Séniores Femeninos, no dia 2 de junho. A cidade de Tavira acolhe assim um fim de semana repleto do handball nacional, que dará a conhecer os vencedores masculinos e femininos da Taça de Portugal da presente época. A cidade de Tavira acolhe assim um fim de semana.